Solange criou sete filhos e ajudou a educar 16 netos. Passou 56 anos de vida morando de aluguel e agora ela sonha em ter a casinha só dela. Vem o aluguel, vem a comida, né? Então a gente passa por muita dificuldade. E o meu sonho é de realizar e ter a minha casa própria. Há 10 anos eu vivo lutando por isso. Solange e vários outros moradores participaram do anúncio da construção de 2.672 moradias no conjunto Veracruz, em Goiânia. O governo de Goiás e a prefeitura da capital vão doar 50 mil reais para cada novo morador poder dar entrada na casa própria. A participação da prefeitura e do estado é muito semelhante, praticamente equivalente. E ficou convencionado de que metade das indicações seria de cada qual, de cada ente. O restante do valor da casa é financiado pela Caixa Econômica Federal e com essa ajuda na entrada, as parcelas ficam menores. Se você entra na faixa 2 da Caixa Econômica Federal sem nenhum aporte do governo estadual e da prefeitura, a parcela fica alta demais e as pessoas não conseguem quitar. Esse valor não será pago nem a prefeitura nem o governo estadual e nós estamos repassando esse valor às pessoas que vão adquirir esses apartamentos. A primeira etapa da obra inclui 256 apartamentos que vão ser construídos aqui nessa área que já foi preparada. Serão 16 blocos com 4 andares cada um. A previsão é de que a obra seja concluída até dezembro de 2022. O empreendimento ganhou nome especial, Residencial Iris Resende. Uma forma de homenagear um grande líder político que nos deixou na semana passada. Foi o homem que, com as suas origens rurais, ele conseguiu trazer para uma realidade, para a capital do estado, essa maneira de poder pedir a todos que convergissem para auxiliar a comunidade. O cadastro para os interessados em comprar um imóvel com subsídios estadual e municipal deve ser aberto no segundo semestre do ano que vem. Para terem direito ao benefício, as famílias precisam seguir alguns critérios. Entre eles, ganhar até três salários mínimos. Essas pessoas vão ser selecionadas posteriormente através das normas do Conselho de Habitação. Mas já adiantando que não pode ter sido contemplado por nenhum projeto habitacional. A própria Caixa Econômica já faz essa exigência de não ter essa participação ou não ter sido contemplado em nenhum projeto habitacional. Os apartamentos terão 44 metros quadrados com dois quartos e área de lazer completa. A Solange já sonha até com a mobília. Sofazinho novo, tudo novo. Realizado. Casa nova, móveis novos, né?